A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28 Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, o que eles fazem em dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos companheiros No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Obedecer o dia do Senhor para os judeus o sábado, para nós o domingo por causa da ressurreição de Jesus Cumprir as nossas obrigações religiosas Quando nós transformamos tudo isso em um dever insuportável Nós acabamos escapulindo e não vamos viver com seriedade A norma do sábado, tão libertadora, presente no Antigo Testamento Para indicar que nem só de pão vive o homem E não só do trabalho, mas daquilo que vem do próprio Deus Dia do Senhor, dia de repouso, dia da pessoa humana Como nós entendemos para nós o domingo Mas tudo isso não pode se transformar numa verdadeira opressão em nossas vidas Aprender a fazer o bem, estar atentos às necessidades das outras pessoas Seja qual for o dia da semana É aquilo que os discípulos de Jesus têm que aprender E aí muda totalmente o modo de viver a vida cristã Deixa de ser obrigação para ser resultado de um encontro feito de alegria De relacionamento feliz com Deus Esta é a experiência espiritual forte que somos chamados a fazer Por isso do Evangelho de hoje nós aprendemos A estar atentos às necessidades das pessoas A não deixar de fazer a caridade O que não significa que não vamos cumprir as outras obrigações Mas saber estabelecer certas prioridades Uma pessoa se machucou, precisa de uma ajuda Uma comunidade precisa da minha solidariedade Eu estarei cumprindo o dia do Senhor, valorizando-o Quando eu estiver também fazendo a experiência da caridade Quando eu me recuso a fazer isso Eu perco a oportunidade de viver com um espírito novo Digno à lei do Senhor É palavra de vida eterna Eu perco a oportunidade de viver com um espírito novo Eu cumpälleairy com um espírito novo